Muito bom dia, bom dia a todos. Como prometido, na passada quinta-feira, hoje vamos continuar com a nossa receita. Estivemos a fazer massa para pastéis de massa tenra e hoje vamos ensinar a fazer o recheio para esses pastéis. Vamos tomar nota então dos ingredientes que vamos necessitar para fazer esta receita. E para fazer o recheio para os pastéis de massa tenra, vamos necessitar de uma cebola, vamos necessitar também de dois dentes de alho picados, de azeite quanto baste, meio pimento vermelho cortado em cubinhos, dois tomates maduros também cortados em cubinhos, quatro latas de atum, atum escorrido e vamos necessitar ainda de uma colher de sopa de farinha de trigo, sal e pimenta quanto baste, óleo se os quisermos fritar quanto baste, gema de ovo se os quisermos fazer no forno também quanto baste e a massa tenra, claro, a massa tenra que cá preparamos na passada semana, também vamos necessitar dela então para fazer os pastéis. Eu vou começar por colocar um fiozinho de azeite na frigideira, colocamos um fiozinho de azeite, vamos deixar que aqueça e vamos juntar ao azeite a cebola picada, vamos deixar que a cebola fique macia. Hoje vamos preparar um recheio de atum para os nossos pastéis de massa tenra, mas já sabem, aliás já o explicamos cá, podem fazer recheios de carne, de marisco, de peixe. Hoje, e como é dia também de receitas para principiantes, é um recheio super fácil com atum e que de certeza que não vai ter dificuldade em fazer. Vamos juntar o alho picado, vamos deixar também que o alho cozinha e a seguir vamos adicionar o pimento. Neste caso, e quando faço este recheio de atum para pastéis de massa tenra, eu gosto de fazer com pimento vermelho. É um pimento mais adossicado, é um pimento com um sabor mais suave e por isso é o pimento que eu mais gosto de empregar nesta receita. Já temos a cebola e o alho macios, vamos juntar-lhe então o pimento cortado em cubinhos, pimento vermelho, cerca de meio pimento. Isto pensando em fazer a receita com 4 latas de atum. Vamos deixar também que o pimento também cozinhe, também que fique macio e a partir daí vamos juntar-lhe o tomate. O tomate aqui convém ser um tomate bem, bem madurinho, cortado também em cubinhos. Temos tudo cortadinho nesta receita. Vamos deixar então o pimento amaciado. E quando utilizarmos este recheio para o colocarmos nos pastéis, também é importante que o recheio já esteja frio, não utilizarmos o recheio quente. Portanto, agora vamos fazê-lo. Portanto, temos que o deixar arrefecer para o colocarmos nos pastéis. Vamos adicionar, e claro, em casa deixamos sempre um bocadinho mais, deixamos mesmo que o pimento fique bem macio. Aqui precisaria um bocadinho mais tempo, mas eu vou acelerar e vou juntar já o tomate. Tomate maduro, como eu disse. Vamos deixar que cozinho. Vamos juntar também, e aqui eu adiciono um bocadinho de sal e de pimenta. Depois podemos retificar os temperos no fim. Vamos já colocar tempero no tomate. Vamos deixar o tomate cozinhar. E agora também opcional, poderá colocar ou não, vamos refrescar com um pedacinho de vinho branco. Só mesmo umas gotinhas de vinho. E vamos deixar agora o tomate cozinhar, o vinho evaporar. E depois só nos falta adicionar o atum e um pedacinho de farinha. Cerca de uma colher de sopa, mais ou menos. Portanto, isto já não precisamos. Eu vou passar a gema do para este lado. Hoje vamos fazer os nossos pastéis no forno. Portanto, daqui a pouco vou necessitar dela. Vamos deixar que o tomate cozinhe bem, que o vinho evapore. Mais um pedacinho. Para, entretanto, lhe adicionarmos também o atum. É importante aqui deixar cerca de 5 minutos o tomate a cozinhar. Deixar evaporar também o álcool. Para depois adicionarmos então o atum. Lá está. Hoje vou fazer os passos todos um bocadinho mais rápidos, mas em casa tente segui-los e deixar realmente o tomate desfazer-se. Também o vinho evaporar antes de juntar o atum. Vamos adicionar então o atum. Vamos mexer. Misturar bem. E por fim, vamos adicionar a farinha. Ter o atum bem desfeito. Parece que já está. O atum foi, como eu disse, previamente escorrido das latas. Seja atum em azeite, atum em água. Convém escorrermos o líquido. Abri-lo com um garfo. E agora vamos então adicionar um placinho da farinha. Vamos mexer. Deixamos a farinha cozinhar um pouco. Acaba por nos engrossar também o recheio. E agora é só provarmos e retirarmos do lume. Vamos deixar o recheio arrefecer, como eu disse, antes de começarmos a rechear os pastéis. Eu vou retirar já do lume. Claro que já tenho um recheio frio, que entretanto fui fazendo. E é com esse que vamos trabalhar e é esse que eu vou utilizar agora então para parar os meus pastéis. Ui, temos aqui uma mosca enorme. Vamos tirá-la daqui, vamos enxutá-la. O que é que se passa? Ok, já se foi embora. Costuma-se dizer, quando há estas moscas grandes, que são visitas. Quem é que nos virá visitar hoje? Vamos começar então a estender a massa. Vamos utilizar aqui pedacinhos de massa. Eu muitas das vezes. Claro que pode fazer os pastéis maiores ou mais pequeninos, de acordo com o seu gosto. O ideal e onde eu gosto mais de trabalhar a massa terra e de estender é numa pedra de granito ou numa pedra de mármore. Neste caso, vamos trabalhar em cima do inox. Mas, realmente, o meu preferido é trabalhar em cima de uma pedra de mármore ou de granito. Vamos colocar um pedacinho do recheio no centro e vamos cortar a massa com um copo. Vamos prender bem. E, com a ajuda de um garfo, vamos marcar os nossos pastelinhos a toda a volta para os colocarmos no forno. Vamos fazer mais um. Não sei se ainda temos tempo para fazer mais um ou não. Não sei o que é que a Sofia me vai dizer. Se me permitir, ainda estica aqui mais um. Então, eu acho que vamos ficar assim. Vamos deixar aqui a massa. Vamos já pincelar e assim temos que o levar ao forno, senão não vamos ter tempo de os apresentar prontinhos. Portanto, é só pincelar com um bocadinho de ovo também para ficarem mais douradinhos, para lhes dar cor. Claro, vamos repetir isto com todas as... com toda a massa e todo o recheio. Colocamos no forno. E, claro, como eu me fui adiantando e já tenho uma fornada prontinha a sair, já tenho uma fornada prontinha a apresentar também. Aqui estão eles. E estes já bem douradinhos. Vamos então servir. e vamos convidar a Sónia a aprová-los. Já temos aqui os nossos pastelinhos. uma variedade especialíssimos. Ótimo, Sónia. Ótimo, porque nós temos aqui a Margarida Cardeal. Que bom, não é que todos os pastelinhos que chegam, hein? Olá. A apresento-lhe a nossa professora de cinema. Muito bem. Muito prazer. Estão finalizados os pastéis? Estão, estes já estão prontos. Claro que temos ali mais massa, entretanto vou ficar a fazer. Temos mais massa. Temos mais massa. E é que temos mais pastéis. Exatamente. Bom, estes são prontos a provar. Claro que sim. Então vamos para ali, para o cenário ideal, onde vamos apresentar este nosso prato. Estes nossos amigos estão cá para nos falar de uma peça de teatro que vai estrear, digam, vamos anunciar já. Daqui a pouco falamos melhor sobre isto. Vai estrear no dia 14 de dezembro no Teatro da Comuna e fica em cena de 14 a 23 de dezembro todos os dias de segunda a sábado às 21h30 e ao domingo às 19h no Teatro da Comuna em Lisboa. Dá pelo nome de... Valute. Valute. Vamos já perceber de que é que se trata este Valute, este nome desta peça de teatro. Então vamos à prova. Vamos. Nada que sim. Nada que sim. Claro que favor dito. Um para cá. Vamos tirar aqui dois. Estou. Dois. Não esperávamos para esta para não. Não dá-me ainda a comer. Uma salda. Uma salda. Eu depois também comes um. Sânia, também comes um, claro. Vou estar aqui primeiro às nossas. Então vou provar. Muito obrigada. Tcharam. Um ruro de bateria. Bem, agora é o frutinho final. E... Estão quentos? Estão quentos. Estão quentos. Estão quentos. Estão quentos. Estão quentos. Aprovadíssimo. Então vos falamos mais daqui a pouco. Tira, muito obrigada. Obrigada. O que você pode ver tudo em RTP. Porto Pty. do Barra fraca Tchau, tchau.